Louca, raios e trovões, tempestades, terremotos e tsunamis, assim é a natureza da louca dentro de mim. Sua passagem transforma o cenário do caos necessário ao caos perturbador. A louca é impiedosa e voraz, não é boa, nem é má, com sua fúria destrói tudo aquilo que não se sustenta mais. Na segurança do ninho, onde me sinto protegida pelo quentante desejo de conhecê-la, posso olhar nos olhos dela e domar o medo, fitar essa minha parte ferida e enfurecida. Ela é aquela que temo, aquela que não gostaria de ver. No entanto, essa parte esquecida nos porões da psique está ali, para ser incluída e integrada. Quando reconheço essa natureza que está banida do clã da consciência, a louca torna-se aliada, a amiga, a amiga, são surtos de criatividade, alegria contagiante, amor e gozo, sentido e liberdade. Que experimento com ela? A natureza da sábia mulher é dar ouvidos e as mãos para a louca e incluí-la na sua personalidade. Ai, está dando até um calor. A louca tem um poderoso antídoto, anota. A cura, pela loucura, aquela loucura sadia que me faz escapar de uma gaiola, criando soluções criativas. Mas a louca também pode me enlouquecer, caso não seja ouvida por resistência do meu ser. A transformação da louca interior em uma mulher sábia, em uma mulher serena e amadurecida. A vontade, como selvagem, é o destino de toda mulher que deseja correr consigo. Pertence ao destino da louca, criar intimidade com os fantasmas que assombram a alma e libertá-los da maldição de gerações, gerações de esquecimento. A alma. Porém, é necessário que esse mergulho, que nesse mergulho, é necessário, porém, que nesse mergulho eu não me afogue. Eu não me afogue. É uma linha tênue. É uma linha tênue. Visitar a louca e fazer amizade com ela demanda ajuda e cuidado. Do contrário, sai ferida. Afogada no mar de minhas emoções. Uma travessia de ousadia e bravura. Onde criaturas míticas. E forças desconhecidas. São invocadas para salvar minha psique. Não há como escapar. Um dia a louca vem me pegar. A louca é uma mulher sábia. Ela vive dentro de mim e precisa ser reconhecida. Não pode ficar esquecida no calabouço do inconsciente ou presa na masmorra do esquecimento. A louca traz a chave. A chave que abre a última porta. O fio que repara a trama. Sem ela nunca serei inteira. Fico pela metade. Na psique feminina, podemos imediatamente reconhecer a louca olhando para as nossas mães. Todas nós sabemos. Cada mãe com suas feridas que feriram suas filhas. Cada uma com sua forma de amar e doer. Da mãe boazinha demais. Até a mãe gelada e fria. Ou a mãe que solta fogo pelas ventas e queima tudo à sua frente. A mãe doente. Cada mãe nos conta onde está essa louca e qual direção que devemos encarar para encontrá-la. Preciso criar coragem para contemplar minha louca. E me tornar consciente dos nossos laços psicológicos. Então a louca viverá para sempre na sua forma mais curativa. Na função sublime de criar, de criar, de criar uma vida autêntica. rica em gozo e rica em liberdade. Busco minha louca toda vez que paro de temer a mim mesma. Assim falou André Sumé, autora desse livro incrível que só tem apenas uma edição. Gente, vamos falar para ela mais uma edição? Mais uma edição? Nem que a gente faça vaquinha para ela fazer mais uma edição dessa obra que fala com o nosso coração. Por todas as nossas relações de André Sumé. Lucha velha do meu coração. Que delícia. Gratidão.